A gente vai te mostrar a história do Peter, ele percorreu 900 quilômetros, 900 quilômetros de bicicleta com o objetivo de mostrar os mais difíceis possíveis e podem sim ser alcançados. O objetivo de mostrar a superação, acima de tudo, determinação. Tá aí, história bacana, vamos ver. Parece que é ele por ali, hein? A alegria de quem já consegue ver o fim da estrada. Cada pedalada, naquele momento, era acompanhado por uma sensação de vitória. Depois de seis dias pedalando, nem havia mais cansaço. Este foi o fim da jornada de Peter Creper. Para conhecer melhor essa história, vamos voltar ao começo. Quando o ciclista se fez um desafio. Percorrer de bicicleta os 900 quilômetros que separam a sua cidade natal, no interior do Paraná, e Florianópolis, em Santa Catarina. Eu fiz um treinamento de dois meses antes. Eu comecei a me preparar pedalando todos os dias para acostumar o corpo com o pedalar desgastante de seis dias. Mudei a minha alimentação, procurei a ajuda de pessoas que também já fizeram pedaladas longas. Esse foi o meu estudo para fazer essa viagem. A viagem de Creper começou em Cidade Gaúcha, no oeste do Paraná, no dia 23 de março, às 5 da manhã. Passou por Maringá, Punta Grossa, dois pneus furados, sol forte, dores no corpo, força, foco, não pode parar. Curitiba, Joinville, chuva, estrada ruim, foco, força, não dá para desistir agora. Aconteceu várias vezes esses momentos, assim, o que eu estou fazendo aqui, o fato de eu estar sozinho, isso pesou bastante. Eu tive que trabalhar bastante o meu psicológico para que eu não desistisse durante o percurso. Mas a cada dia eu tinha também como uma etapa vencida. Toda cidade que eu chegava era um degrau a mais que eu tinha subido. Então eu buscava força em mim mesmo para poder conseguir realizar isso. Não é agora, faltando um pouco, que eu vou desistir. Para ser justo, o Peter não estava sozinho durante toda a viagem não, viu? Durante todo o trajeto ele estava sendo acompanhado por familiares e por amigos como o Matheus. Sabe aquela voz que você ouve no vídeo, no começo da reportagem? Parece que é ele por ali, hein? Pois é, essa voz é do Matheus, estava acompanhando tudo, né? E aí a gente sente ali a emoção quando ele chegou. É, acho que na verdade o Peter, né, tem amigos espalhados aí pelas cidades que ele planejou o roteiro. E nada mais justo que receber um amigo em casa. Ainda mais depois de um desafio desse de pedalar 900 quilômetros, né? Da experiência, o Peter diz que tirou lições valiosas. Que ele agora faz questão de compartilhar em suas palestras motivacionais. E o que eu passo para as pessoas é que elas são capazes, sim, de realizar aquilo que elas quiserem. Desde que elas estejam dispostas a pagar o preço pelo aquilo que elas querem. Alguns dias de descanso na Ilha da Magia e pronto. O ciclista motivacional está quase pronto para pegar a estrada de volta ao lar. Eu disse quase, hein? 900 quilômetros em seis dias? Foi demais para o joelho do Peter. A bicicleta vai ficar agora um tempinho parada. Vou deixar ela de molho lá um pouquinho. Agora nós vamos repousar e fazer a recuperação devida aí. Uhul! Eu cheguei 900 quilômetros! Uhul! Uhul! Uhul!